Já de volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente. Você que está chegando agora, ligando a TV, muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Você pode até participar dele, enviando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema que está acontecendo aí na sua rua, na sua comunidade ou alguma parte da sua cidade que você passou e fez o registro. Manda para a gente, 982-37-8028. Nós queremos conhecer os problemas e mais que isso, a gente quer colocar no ar, cobrar dos órgãos públicos uma solução para ele. Então fique à vontade para participar. Se você quiser também um alô, pode pedir, eu mando um alô especial para você. Você pode pedir um alô para alguém, pode fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. A nossa produção aqui está esperando a sua participação. Então, participe. Olha, a campanha nacional contra a influenza começou ontem, segunda-feira. Mas aqui no Estado, o governo antecipou em uma semana a imunização por conta do período chuvoso. Momento, a gente sabe que aumentam os casos da doença. Um total de 4.073 doses já haviam sido aplicadas em todo o Estado até a tarde de ontem. A meta é imunizar 2 milhões e 400 mil pessoas no Maranhão. E a campanha segue até o final do mês de maio. A vacinação contra a influenza é destinada prioritariamente a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, que são as mulheres em período de pós-parto, também pessoas com comorbidades, pessoas acima de 60 anos, população privada de liberdade, professores, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores rodoviários e portuários, adolescente em medida sócio-educativa, além de servidores das Forças Armadas de Salvamento e Segurança. A vacinação está disponível em todos os 217 municípios do Maranhão. As doses foram enviadas às prefeituras que disponibilizam pontos de vacinação, normalmente às unidades básicas de saúde, às UBSs, para atender a toda essa população aí. Além das UBSs, na capital maranhense também é possível vacinar nas policlínicas do Vinhais e da Cidade Operária, além do Hospital Genésio Rego, Hospital Aquiles Lisboa e Hospital da Vila Luizão, que fazem parte da rede estadual de saúde. Então você que está aí entre o povo prioritário e as pessoas da lista de prioridades, não perca tempo, vá lá e se imunize contra a influência. E o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, instituiu o gabinete de segurança escolar na rede municipal de ensino. A iniciativa vai contribuir para a construção da cultura da paz no ambiente escolar. Confira. Pessoal, nós criamos o Gabinete de Segurança Escolar, visando a proteção, informação e prevenção nas nossas escolas municipais. O gabinete vai ter a participação da SEMED, da Secretaria de Segurança por meio da Guarda Municipal, através da nossa Ronda Escolar. Nós já determinamos também o aumento do efetivo da Ronda Escolar, como também nós vamos dobrar o número de viaturas da Ronda para poder estar em mais escolas presentes com a participação da Guarda Municipal. Além disso, vamos convidar as forças de segurança, tanto a nível federal como estadual, que quiserem participar do Gabinete de Segurança Escolar. Ao lado disso, as ações que já são desenvolvidas serão reforçadas. As ações de apoio socioemocional pela equipe multidisciplinar que percorrem as nossas escolas. E vamos estabelecer também um protocolo de segurança para as nossas escolas. Tudo isso, todos trabalhando juntos, para que a gente possa garantir a segurança nas escolas do município de São Luís. É, tem que levar mesmo essa segurança para dentro das escolas. Antigamente a gente falava muito, né, que o local seguro, o local de educação é dentro. Aliás, continua sendo. Mas ultimamente a gente tem acompanhado, não só aqui no estado do Maranhão, como em todo o país, os ataques que têm acontecido, as barbáries, né, adolescentes, jovens, que estão espalhando terror, cartas, pichações, pelas redes sociais aí, para amedrontar a população das escolas. E a gente sabe que não pode vacilar. A gente tem que estar em alerta, né. Apesar, pode ser um grupo criminoso, de facção, que está só para criar uma tensão, um medo, um pavor na população, ou pode ser realmente algo a ser concretizado. Mas aí, o governo do estado, prefeituras e os demais órgãos de segurança estão aí trabalhando para identificar os autores dessas manifestações de ataques, puni-los e levar a segurança a todas as escolas aqui do nosso estado. Intervalo rápido, no próximo bloco, o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, assume o governo do estado. E ainda, você vai conhecer os benefícios da capoeira para a saúde. Eu volto em instantes. Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí